Pessoal, o Bolsonaro sancionou o projeto que regulamenta criptomoedas. Já tinha sido aprovado no Senado, já tinha sido aprovado na Câmara, agora ele sancionou esse projeto. Tem gente aí comemorando, eu não sei por quê. Mas vamos entender o que é esse projeto, regulamentou as criptomoedas, o que vai mudar daqui pra frente, né? Essa notícia foi sugerida por Onúmero, Bob Dias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a notícia é essa, né? O Bolsonaro sancionou a lei das criptomoedas no Brasil. Tinha muita gente querendo, o pessoal tem um pessoal aí que acha que é ótimo. Não porque agora o mercado de criptomoedas no Brasil vai explodir com os investidores institucionais e coisa e tal. Olha, eu sinceramente, a minha opinião é que não, tá? Porque é o que eu falo sempre, o valor que tem nas criptomoedas é exatamente elas serem imunes à regulamentação do governo. Então, se você regulamenta as criptomoedas, ou você tira o valor delas totalmente, ou então elas provam o seu valor, mas aí aquela regulamentação se torna inútil. Então, automaticamente, uma das coisas existe. Ou a regulamentação funciona e as criptomoedas não valem nada, ou a regulamentação não vai afetar as criptomoedas, então nada muda. E se você for um investidor institucional inteligente, já percebeu isso. Já percebeu que não vale a pena investir dinheiro institucional nesse tipo de coisa, né? Para os indivíduos, quem quer se defender do Estado, a história é outra, né? Mas, enfim, esse pessoal tá achando que vai ter um grande ganho aí nessa história. E o projeto de lei, basicamente, não tem nada de significativo aqui. Ao invés de, por exemplo, ele fazer alguma coisa como fez o governo de São Salvador, lá de El Salvador, ao invés dele reconhecer o Bitcoin como moeda corrente, né? De curso forçado e coisa e tal. Não, ele não fez isso. Ele apenas regulamenta o trabalho das exchanges e coisa e tal. Então, de certa forma, ele regulamenta as criptomoedas, porque ele reconhece o trabalho de quem negocia criptomoedas. Mas ele, em momento algum, faz alguma coisa positiva. É só negativo. Então, olha só. O que tem aqui? Basicamente, ele tem um monte de... Essas leis, é muito engraçado, né? Essas leis que têm uma declaração de boas intenções no início. Não, porque prefeito dessas leis, o objetivo é o livre mercado, é a livre concorrência, boas práticas de governança, transparência, não sei o que. Um monte de declaração de boa vontade, que no final das contas não quer dizer nada isso aqui, porque não é lei, não é norma. Não diz o que é para se fazer, o que não é para fazer. Enfim, um monte de lixo aqui no início. E aí, ele define aqui o que é uma prestadora de serviços de ativos virtuais, que é, eventualmente, uma exchange, uma corretora de ativos virtuais. E, basicamente, o que ele fala aqui, a única coisa que ele fala aqui, é que o governo federal, o Poder Executivo Federal, vai determinar um órgão que será responsável pela regulamentação disso. Mas, na verdade, ele não fala nada. Não regula nada, na verdade. Só diz que vai ser criado um órgão que vai ser, provavelmente, o Banco Central. Tudo leva a crer que vai ser o Banco Central. Mas esse órgão ficaria justamente responsável por dizer quais são os critérios para uma corretora operar no Brasil, quais são os critérios para você poder comprar e vender criptomoedas. Enfim, essa coisa toda ficaria a cargo do Banco Central. O Banco Central, na verdade, já botou um monte de portarias absurdas, extremamente invasoras de privacidade das pessoas. Umas coisas que realmente não fazem sentido nenhum. Por esse motivo, eu não negocio nada em corretoras que têm escritório aqui no Brasil. Mas, entenda a minha visão. A minha visão é que criptomoedas só têm valor se ela não é regulamentada pelo governo. Se ela é regulamentada pelo governo, ela não tem valor nenhum. Porque, no final das contas, o governo consegue fazer sempre uma moeda melhor do que aquela moeda que está ali. Então, não tem lógica nenhuma você ter criptomoedas regulamentadas. Enfim, essa é a coisa que diz aqui, que você pode supervisionar prestadores de serviços, estabelecer condições para o exercício em cargos e órgãos estatutários, autorizar funcionamento, transferência. Enfim, basicamente o que diz essa lei aqui é, olha só, vai ter um órgão que vai dizer o que pode fazer e o que não pode fazer. É basicamente isso. Não diz nada sobre o que vai ser efetivamente as regulamentações. E, além disso, inclui um monte de parágrafos aqui, de coisas em leis, basicamente para dizer que na lei, por exemplo, de lavagem de dinheiro, ou dos crimes de colarinho branco, ou não sei o que lá, que também, com criptomoedas, também é crime, coisa e tal. Isso não quer dizer nada, porque na prática essas leis já eram interpretadas dessa forma. Por exemplo, ele fala aqui, artigo 171A. O artigo 171 é o estelionato. Então, o estelionato já é enganar a pessoa, fazer um negócio enganando a pessoa. Aqui ele fala que, olha só, 171A, organizar, gerir, ofertar, distribuir carteiras, ou intermediar operações que envolvam artigos virtuais e coisa e tal, coisa e tal, aí bota uma pena um pouco maior. Então, se você fizer 171 com moedas virtuais, a pena é um pouco maior. Por que? Não sei. Mas é uma pena um pouco maior, né? Enfim, não muda nada isso daqui. O único ponto que tem nessa história toda, como eu disse, é justamente essa questão dessa grande divisão filosófica sobre qual é o objetivo das criptomoedas, né? Para que serve uma criptomoeda? E essa é a minha posição. Eu acho que isso daqui, ou as criptomoedas, particularmente o Bitcoin, vai se mostrar imune à regulamentação do Estado, e daí ele tem valor, ou todas as criptomoedas vão acabar sendo regulamentadas pelo Estado, e daí elas têm zero valor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.